Terminou esta hora a reunião da Consistência Social e já está a prestar declarações Hermenio Carlos, o secretário-geral da CGTP. Vamos acompanhar. Nós poderíamos estarmos em condições de neste momento irmos muito mais longe no respeito ao valor. É essa a perspectiva da CGTP, é isso que a CGTP transmitiu, até por uma outra razão, é que nós temos de acabar de uma vez por todas com esta ideia de que o salário mínimo nacional tem que ser tratado numa visão assistencialista. Não. O salário mínimo nacional é aquilo que resulta da relação de trabalho entre trabalhadores e entidades patronais. E as entidades patronais têm a responsabilidade de assegurar salários dignos a todos os trabalhadores, seja o salário mínimo, seja ou a qualquer outro. Portanto, esta ideia de que tem que se dar aqui uma perspectiva social não faz sentido. O salário mínimo nacional é o resultado daquilo que é de uma relação de trabalho. E o que nós verificamos é que essa relação de trabalho, ao longo dos últimos anos, veio a abranger cada vez mais trabalhadores com salário mínimo nacional e alguns até com qualificações, competências e experiências muito acima daquilo que estão a receber. Portanto, na nossa opinião isto tem que ser alterado. Nós consideramos que independentemente do Governo assumir a aplicação dos 635 euros, nada impede que as empresas não possam aumentar os salários muito acima desse valor. E o apelo que nós fazemos aos trabalhadores, todos, sem exceção da Administração Pública e do Setor Privado, é que aproveitem esta oportunidade para reclamar aquilo a que têm riqueza e um aumento dos salários superior, muito superior, a estes 35 euros que entretanto foi agora anunciado. Em direto para a RTP, o Governo quer começar também já a discutir a política de rendimentos hoje na Assembleia, mas também na Concertação Social. Pensa que aí poderá haver uma subida geral dos salários. Será essa a via? Acima de tudo, na nossa opinião, o aumento dos salários é indissociável do fim do bloqueio que neste momento se está a verificar em relação à negociação da contratação coletiva por intervenção do patronato. Há uma norma da caducidade que leva a que os contratos coletivos de trabalho, na esmagadora maioria dos casos, não sejam renovados e com isso não sejam atualizados os salários de todos os trabalhadores, ou pelo menos da maioria dos trabalhadores. O que é que a CGTP considera? Em primeiro lugar, que é necessário alterar essa norma, ou seja, retirar essa norma para responsabilizar quer sindicatos, quer patrões, anunciarem e garantirem a atualização anual dos salários. Segundo lugar, a CGTP estará em todos os espaços onde se discutam questões relacionadas aos trabalhadores. Neste caso, em concreto, o Acordo de Rendimentos. Cá estaremos para discutir, mas com esta ideia é que não se pretenda fazer do Acordo de Rendimentos, num contexto em que a economia está a crescer, um espaço para promover uma cartelização patronal, para estabelecer um teto e modurar os aumentos dos salários dos trabalhadores relativamente àquilo que é a capacidade das empresas e da própria economia para fazer evoluir os salários. E é por isso mesmo que nós dizemos que estaremos em todos os locais, mas estaremos atentos. E não aceitaremos que a pretexto de atualizações dos salários se faça outro tipo de contrapartidas às empresas, que numa lógica de subsídio é a dependência que nós entendemos que não faz sentido. A Ministra, na semana passada, disse aqui que gostaria de ter um acordo na consertação social desde logo... A Ministra queria ter um acordo já a semana passada, disse isso que seria extremamente interessante, um acordo com todos os parceiros sociais. Esta é a pergunta. Em primeiro lugar, não houve nenhum acordo para o salário mínimo nacional. O que houve foi um desacordo. Porque aquilo que vai acontecer é que o Governo vai assumir os 635 euros e, de acordo com a lei, vai implementar os 635 euros. Portanto, não há nenhum acordo. Ponto 1. Ponto 2. Aquilo que nós dizemos é que estão criadas as condições para os trabalhadores nos locais de trabalho reclamarem salários superiores àquilo que hoje foi anunciado como mínimo, são 635 euros. Porque a economia, digamos, não só aguenta como agradece e, em cima de tudo, também ele é bom. É bom para os trabalhadores, para as famílias, para as empresas e também para a própria segurança social. São estas as componentes que, neste momento, nós entendemos que devem ser salvaguardadas e reservadas para todos. Agora, há aqui uma nota que eu gostaria de colocar e que nos parece também que é importante. Acabámos-lo de fazer à Sra. Ministra. Tem a ver com os 635 euros para os trabalhadores do setor privado. Mas os trabalhadores da administração pública, neste momento, têm 635 euros na grelha mínima. E aquilo que nós já transmitimos à Sra. Ministra e ao Governo é que nós não admitimos que, a pretexto agora dos 635 euros que, unilateralmente, o Governo assumiu, venha, de alguma forma, dificultar o aumento dos salários na administração pública. Portanto, o Estado não pode deixar de assumir as suas responsabilidades. E, portanto, não vai, para nós, haver qualquer moderação ou contenção na administração pública, como também no setor privado. Aquilo que nós dizemos é que, independentemente da posição que o Governo assumiu, ninguém, nenhuma entidade patronal, está condicionada ou é impedida de aumentar os salários acima deste valor. É isso que nós queremos, é isso que vamos fazer, aliás, como acontece, por norma, todos os anos, com resultados positivos. Diga-me só uma coisa, está a dizer para os trabalhadores reclamarem-nos. De que forma é que está a ver que essa reclamação possa ser feita? Através dos sindicatos? Como é que sugere essa reclamação de salários mais elevados? Duas formas muito simples. A primeira é através da apresentação de cadernos reivindicativos e propostas reivindicativas, diretamente às entidades patronais nos locais de trabalho. Para, através dos 90 euros que nós reclamamos, poder iniciar um processo de negociação que faça evoluir os salários e, acima de tudo, promova o reconhecimento das competências e das qualificações dos trabalhadores. Esse é um dos grandes problemas que neste momento temos. As pessoas, independentemente de terem qualificações, competências e experiências, por norma, são tratadas como se não tivessem. E por isso é que nós temos hoje um conjunto de profissionais com qualificações muito diferenciadas a ganhar a mesma coisa. Isto não faz sentido. Isto é a antítese daquilo que deve ser uma relação de trabalho e não só. Uma perspectiva de estratégia de desenvolvimento económico e social do país. Portanto, melhorar os salários pelas propostas reivindicativas nos locais de trabalho. Segundo lugar, melhorar os salários pela via da contratação coletiva, diretamente com as associações patronais. Estas são as nossas posições. E como nós pensamos que só atuando, intervindo e agindo é que se pode conseguir ultrapassar determinado tipo de problemas, nós também pensamos que neste momento é por essa via que nós podemos chegar mais depressa àquilo que são os objetivos dos trabalhadores. E como já se provou e a economia aí está para confirmar, não foi por causa do aumento do salário mínimo, nem dos salários, que a economia, digamos, decresceu. Foi pelo contrário. Foi pelo aumento da procura interna que deu um contributo significativo para que a economia crescesse. E se a economia cresceu, agora a grande discussão é como é que se vai distribuir a riqueza que entretanto foi criada. E aqui é que está o grande problema que vai estar em discussão no tal acordo de rendimentos que vamos ter no futuro. Porque, como sabe, a economia de mercado, entre aspas, segundo alguns, funciona na lógica da procura e da oferta. Ora, o que nós temos neste momento é um aumento da procura. Isto está a levar as empresas a serem obrigadas a contratar trabalhadores acima do salário mínimo nacional. Portanto, vamos lá ver. Se as entidades patronais, que até aqui há uns tempos atrás diziam que havia uma tentativa de canibalização de algumas empresas relativamente às outras empresas para contratar trabalhadores, não estão agora a pensar em apertexto desta discussão do acordo sobre os rendimentos, trazer para a concertação social uma linha de cartelização e de compromisso entre elas para definirem uma referência ou um teto, para que nenhuma ultrapasse aqueles valores que aqui querem impor. E isso é que a CGTP não aceita. A concertação social não existe para a cartelização. A concertação social não existe para a contenção. A concertação social existe para o diálogo social, para a negociação e, naturalmente, para procurar encontrar soluções que vão encontrar todas as partes e onde, como se já se provou ao longo dos últimos anos, a parte dos trabalhadores tem sido sempre fragilizada decorrente dos acordos que aqui têm sido estabelecidos. É isso que nós queremos alterar, é por isso que nós aqui estamos e aqui continuaremos. Muito obrigado.